Zuma muito! Camila, vai um pouco mais atrás pra ver como é que fica É que dançar com todas as pessoas É coisa atrás lá, isso! Pode ir? Simbora! Ai merda, fiz merda, pera, pera, fiz merda Mas o Julio, tu pode fazer um porco? Pulei! Calma! Ai meu Deus, vai que eu calma! Qual é a música de novo? Hoje a gente conhece Não, você tem que fazer um desprezado Você tem que fazer um desprezado Se você faz aéreo, você... Bá! Música 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 Música